Pessoal, hoje no vídeo eu vou trazer um comparativo entre o Realme C63, o Redmi 13 e o Realme Note 50. Esses três celulares são considerados celulares básicos, que tem um preço muito bom, mas a gente vai descobrir aqui quais são realmente as diferenças desses três aparelhos. Quero começar aqui te mostrando em relação ao design, e você consegue ver entre o Realme C63 e o Redmi 13 que a gente tem bastante diferença. E até vai um detalhe aí, tá? Aqui para o Realme C63, ele tem esse design aqui que vai ser igual na outra cor, só que a traseira dela vai ser um pouquinho diferente. No sentido que, essa daqui tem esse formato meio que de ondinha na cor verde que eu peguei, mas na cor azul você vai encontrar o Realme C63 com uma textura de couro, né? Um design com aspecto de couro. Enquanto aqui no Redmi 13 não. Todos os modelos, né? Seja esse na cor preta ou na cor azul, os modelos presentes em coisas diferentes terão um design igual. E se você reparar aqui quando bate a LED, saca só como o Redmi 13, se bem que eu dei uma limpada nele, mas esse aparelhozinho pega um tanto de marca de dedo, viu? Isso vai acontecer porque nós temos um traseira diferente. Você vai ver que o Realme C63, olha só, por mais que eu passo o dedo aqui nele, é quase imperceptível essa marca de dedo. O Redmi 13, ele tem uma traseira de vidro. Isso é um acabamento mais premium, né? Não é comum a gente ver celulares nessa faixa de mil reais que venha com uma traseira de vidro. Enquanto o Realme C63 tem já um design mais comum, que é totalmente de plástico. Então vai aí um detalhe para a diferença desses dois. O Realme Note 50, ele também tem um design bem interessante. É diferente desses dois celulares. Ele tem um certo brilho, assim como acontece aqui com o Redmi 13. Quando bate o LED nele, você vai reparar que tem uns brilhozinhos. No Realme Note 50 também nós temos o brilho. As suas câmeras também são isoladas, assim como acontece nesses outros dois celulares. Aqui o Realme C63, ele até lembra bastante o aspecto das câmeras do iPhone, né? A posição delas é igualzinho. Eu vou deixar até um videozinho que eu fiz mostrando para você, junto com o meu iPhone 15 Pro Max, como eles são muito parecidos. Agora, aqui na parte da frente, na parte da tela, a gente vai começar a também ter algumas diferenças. Por quê? Olha só o design aqui da tela que nós temos no Realme C63 em relação à sua câmera frontal. A sua câmera frontal tem esse design aqui de U, enquanto o Redmi 13 tem a câmera frontal com formato de furinho. Eu sei que gosto é uma coisa muito pessoal, mas muitos de vocês sempre falam para mim, ah, eu quero um celular que tenha a câmera dessa maneira aqui. É só o Redmi 13 que vai trazer, porque o Realme Note 50 também traz no design dele, essa mesma forma que nós temos aqui no Realme C63 com esse formato de furinho. Agora, falando sobre o tamanho da tela, nós vamos ter umas diferenças aqui também. Sendo o Redmi 13 o celular com a maior tela de todas. Nós temos aqui com esse aparelho uma tela de 6.79 polegadas. O Realme C63 não fica muito para trás não, tá? A tela dele também é muito grande. São celulares que realmente cada marca quis trazer telas enormes, já que aqui nós temos uma tela de 6.74 polegadas. Olha só como é que fica grande na minha mão e o Redmi 13 acaba sendo ainda um pouquinho maior. Mas olha só na altura, é quase nada. A diferença maior mesmo está na largura desses dois celulares. E o Realme Note 50 vai ter a tela igualzinha ao que eu tenho no Realme C63, já que o tamanho dela é idêntico, é de 6.74 polegadas. Eu vou até aqui colocar num vídeo para te mostrar como é que fica a qualidade da imagem, porque muda. O Redmi 13 vai ter uma qualidade melhor, já que é uma resolução Full HD+, comparado ao Realme C63. E aqui está a imagem dos dois, estando aqui em cima o Redmi 13 e aqui embaixo o Realme C63. Você até repara que o brilho deles acaba mudando um pouco também, né? O Realme C63, ele tem uma imagem de pico máximo de 550 nits. O Redmi 13 também. Mas quando eu coloco aqui os dois, você repara que o Realme C63 traz um brilho ainda mais interessante, ainda mais bem visível. Mas em qualidade, na resolução da imagem, o Realme C63 vai ficar um pouquinho para trás. Olha só, o máximo que eu consigo colocar aqui num vídeo no YouTube é de 720p. E você pode talvez pensar que isso é devido ao vídeo que eu escolhi, só que não. Olha só, eu estou no mesmo vídeo, como você está vendo, e quando eu mexo aqui na parte da qualidade da imagem, eu posso colocar aqui o máximo no Redmi 13 de 2160p. A mesma qualidade de imagem que eu vou ter aqui com o Realme C63 vai ser igual no Realme Note 50, porque a resolução, como é a mesma, vai fornecer para você também a mesma qualidade de imagem. Então aí você decide qual deles você achou mais legal. Não estou falando necessariamente de brilho, mas do vídeo em si, da qualidade dele. Deixa eu colocar aqui novamente para você ver um do lado do outro, e você tira as suas próprias conclusões, como é, qual está com a qualidade mais bacana entre os dois celulares. Confesso para você que a resolução aqui do Redmi 13 está superior, viu? Olhando daqui, posso te trazer com toda certeza que a qualidade daqui está superior. Agora, um outro detalhe que é legal de se falar aqui, é que os dois celulares, eles vêm com capa na caixa. Pois é, você não precisa se preocupar. Seja o Redmi 13, o Realme, ou até mesmo o Realme Note 50. Os três celulares vêm com capa, eu estou até com elas aqui. E olha só, uma capa transparente, uma capa simples sim, mas que já ajuda demais. Você não vai precisar gastar aí comprando uma capa, porque já vem direto na caixa. E olha só, assim que ficam os dois aparelhos, dá para você usar de boa. Olha que maneirinho. Dá para ver a estética total ainda. E no caso aqui do Redmi 13, que não pega a marca de dedo, a marca vai ficando na capa, e não necessariamente aqui na traseira do celular. Agora, falando sobre câmeras, pessoal, nós vamos ter aqui uma diferença entre esses dois. A câmera do Redmi 13 é com maior megapixel. A própria caixa dele vem trazendo aqui como um grande destaque que nós temos uma câmera, olha só aqui embaixo, 108 megapixel. Enquanto o Realme, ele traz aqui na informação, também aqui na parte de baixo, que nós temos uma câmera de 50 megapixel. Eu vou deixar soltando aí para vocês os vídeos que eu fiz e também as imagens, saca só. Gravando agora aqui com a câmera traseira em Full HD, que é a qualidade máxima que nós conseguimos gravar aqui no Redmi 13. Você também consegue gravar com ele em HD, os 2 a 30 quadros por segundo. Hoje o céu, ele está um pouco diferenciado aqui, viu? O sol uma hora sai, outra hora não sai. Agora ele sumiu. Mas eu vou mostrar aqui para você o céu. Veja se o HDR, ele consegue fazer a percepção. Está com nuvens, mas está azul também. E você tem que conseguir ver. Vou sair aqui, vou vir para o normal. Agora vou voltar novamente para o céu para ver se ele consegue fazer um bom reconhecimento. Vamos agora dar uma olhada. Vou virar aqui a câmera que eu quero te mostrar o zoom. Vamos ver o zoom máximo que nós conseguimos dar aqui. Olha só, estou em 3x, 4x agora. E o máximo que ele consegue é 6x, 6x nós conseguimos gravar aqui com o Redmi 13. Vou continuar aqui mostrando um pouquinho para você a qualidade dessa imagem. Olha só, ele não tem estabilização de vídeo. Então eu não estou com nenhuma função aqui ativada. Isso daqui tudo é o formato que vem da câmera mesmo. Agora sem eu aparecer eu consigo enxergar que sim. Nós conseguimos ver o céu ali azulado. O HDR, vamos dar uma olhada. Vou vir para cá, vou jogar para lá direto. Ele consegue até ter um reconhecimento ok. Dá para você sim conseguir visualizar bem o que está aparecendo no céu mesmo com bastante luminosidade. Agora sim o sol saiu. E assim a gente vai tendo uma noção da qualidade da imagem do Redmi 13. Gravando agora aqui pela câmera traseira, imagino que deu uma melhorada na qualidade da imagem, né? Porque gravar em Full HD traz uma resolução maior para você. Então você vai ter maiores detalhes. A lente da câmera aqui da traseira também, ela é melhor do que a lente na câmera frontal. Vamos ver aqui também direto, pelo céu, se teve mudança ou não. O que você acha? Deixa para mim nos comentários se você achou que a imagem ela melhorou ou não. Vou até virar aqui. Vou colocar aqui o ambiente. Também foco para você ter uma noção não somente de mim, mas também aqui no ambiente como um todo. Como fica a qualidade da imagem. Eu reparo que se estiver em um ambiente com uma boa iluminação, dá até para você ter uma foto agradável. Ou melhor, uma gravação, uma imagem mais agradável. E aí eu quero que você comente aí para mim o que você achou aqui da qualidade do Realme C63. Vamos ver aqui o foco. Tirar. Colocar. Olha aí, esse é o foco que a gente consegue ter aqui quando aproximamos e deixamos algo em foco aqui na cena, no meio centralizado. Deixa para mim nos comentários o que você achou da imagem dos dois celulares. E agora falando sobre o Realme Note 50, pessoal. Olha só, se você achou a qualidade aqui do Realme C63 boa, o Realme Note 50 vai ter uma imagem um pouco pior. Um pouco inferior, porque como nós temos aqui uma câmera de 50 megapixels, ele consegue trazer mais detalhes que o Realme Note 50 vai conseguir com uma câmera de 13 megapixels. A mesma coisa vai acontecer aqui na câmera frontal, porque aqui nós temos 8 megapixels, enquanto o Realme Note 50 tem uma câmera de 5 megapixels. Então, se tratando de imagem, o Realme Note 50 vai ser o que vai trazer a imagem mais inferior. Embora eu tenha falado no vídeo, é legal de se mostrar aqui para vocês também, no app de câmeras, uma mudança que nós temos aqui entre os dois. É uma diferença, porque o Realme 13, eu posso aqui com ele, quando eu venho na parte de vídeo, olha só, você está vendo aqui em cima, está mostrando 1080, né? Esse 1080 é que ele pode gravar em até Full HD ou então em HD a 720. O Realme C63, na parte da traseira não é diferente, para eu mexer nessa parte que vem aqui em configurações. E olha só, eu também posso deixar em Full HD ou em HD ou esse outro formato menorzinho, que é o formato SD. O Realme Note 50 também, vai gravar em até Full HD na traseira. A diferença vai haver entre o celular da Xiaomi e o celular da Realme agora na câmera frontal. Quando eu venho aqui na parte da câmera frontal com o Realme C63, olha o máximo que eu posso gravar, é só até HD. No Realme Note 50 não vai ser diferente. Só que no Redmi 13, olha só, quando eu venho aqui na parte de vídeo, na traseira, você pode ver que eu estou aqui na câmera traseira, olha só eu aparecendo aí. Você vê que ele aqui não, ele aqui grava em até Full HD a 30 quadros por segundo ou então eu também posso colocar aí em HD. Então o Redmi 13, para tirar foto, para gravar, tem vantagens a mais, tirando a parte da qualidade de imagem que você já deixou para mim nos comentários, uma vantagem a mais comparado aqui aos celulares da Realme. E para jogar eles, eu, quando eles é melhor? Boa, Des, vou mostrar agora. Olha só, galera, estou aqui dentro de COD e se liga só, em qualidade de imagem, o máximo que os dois celulares suportam. E você vai reparar aqui junto comigo que eles vão ser muito parecidos. Olha só, aqui no Realme C63, eu posso jogar COD na qualidade gráfica no médio e a taxa de quadro no alto. E no Redmi 13 também, a mesma coisa vai acontecer, embora os dois, eles têm processadores diferentes, tá? E o desempenho também vai ser diferente. E já estou falando isso daqui, levando em consideração também o Realme Note 50, saca só. Olha só, quando eu venho aqui na parte da AnTuTu, você vai reparar que a pontuação aqui no Realme C63, ela é um pouco menor do que nós temos no Redmi 13. A pontuação no Realme é de 255, enquanto no Redmi 13 é de 278 mil. Também fiz o teste dentro do 3DMark e no 3DMark a pontuação demonstrou também um desempenho mais favorável aqui para o Redmi 13, tá? Em meus resultados, aqui nós tivemos 736 pontos, uma estabilidade de 98% e a temperatura aqui, saca só, de 31 a 38. Olha só a pontuação já que eu tive agora no Realme C63, 431, só que a estabilidade dele melhor, 99% e ainda por cima a temperatura aqui foi até mais baixa. Então, em temperatura, por incrível que pareça, o Realme C63 foi um pouquinho menor nos testes de estresse, mas em desempenho, o Redmi 13 vai trazer um desempenho superior para você. O Realme Note 50 não vai ser diferente aqui do Realme C63 nesse ponto. Nós temos nos dois o mesmo processador, que é o Unisoc T612, enquanto aqui no Redmi 13 nós temos o Helio G91 Ultra, que por sinal, também é um dos destaques que a própria caixa traz aqui para a gente, informando bem aqui, o Helio G91 Ultra, que é um novo processador que veio para ficar no lugar do Helio G88, que basicamente tem o mesmo desempenho, como já mostrei em outros comparativos para vocês. Em recursos, nós temos aqui também diferença. O Realme C63 é totalmente liso na parte de cima, enquanto o Redmi 13 tem a entrada para fone de ouvido e o seu sensor de infravermelho. Na parte de baixo, os dois têm ácida de som, que dos dois é som mono, a parte de carregamento, que é do tipo C, só que a entrada para fone de ouvido também tem aqui no Realme, só que na parte de baixo temos microfone e microfone também. O Realme Note 50 não vai ser diferente, o som dele também é um som mono, mas também vem ainda com a entrada para fone de ouvido. E na lateral é também diferente, olha só. Aqui no Realme C63, ele é um pouquinho mais fino do que no Redmi 13, tá pessoal? E o Realme Note 50, ele vai ser um pouco mais fino que o Redmi 13, mas ele é um pouquinho mais largo do que no Realme C63. Além de ser grande, é fino. Dá para perceber realmente na pegada, que a pegada aqui do Redmi 13 era um pouquinho mais firme, na minha opinião, por conta de ser mais largo. Só que quem gosta de coisa mais fininha, aqui o Realme C63 consegue fazer isso muito bem. Outra diferença em recursos é que o Realme C63, ele tem NFC. O Redmi 13, existem versões que vêm, mas não é tão comum a gente encontrar no Brasil, tá? A maioria não vem com NFC, mas não posso dizer que não tenha, né? Existem versões que vêm sim. É até uma coisa que venha na própria caixa como um grande destaque aqui para o aparelho. Eu vou mostrar aqui para você direto na tela. Nós temos realmente aqui NFC para você poder fazer pagamentos na maquininha de cartão de crédito direto com o celular, sem precisar utilizar o seu cartão. O Realme Note 50, não. Não existe versões que venha com NFC. Então, se você quiser NFC, um ou outro. E esse daqui é o mais comum. Eu deixei todos os links na descrição já com NFC desse aparelho e já o Redmi 13, se eu encontrar, eu vou deixar com NFC para vocês aí também em fornecedores confiáveis, beleza? Se está gostando do vídeo até aqui, até te convido, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tem um recurso diferente aqui para o Realme também, que eu confesso para você que eu ainda não consegui usar direito, mas ele existe. Se você pesquisar nas configurações por gestos, você vai ver essa opção bem aqui, ó. Olha só, gestos no ar, você clica nela, vou colocar aqui para você ver como é que funciona, né? Porque eu não consegui usar 100% na prática. Mas, basicamente, você vai aproximar a sua mão e você vai, em alguns aplicativos, utilizar para rolar. Você rolar de baixo para cima, de cima para baixo e assim vai conseguir movimentar o celular sem precisar encostar nele. Ele até traz aqui para a gente alguns aplicativos que eu já tenho aqui instalados que é compatível. Facebook, TikTok, YouTube, isso é um recurso que o Redmi 13 não tem. Mas, sendo bem sincero para você, não consegui utilizar direito. Aqui, na verdade, eu não consegui utilizar. Nunca saio dessa parte de aprender. É só lá que eu consigo para usar no dia a dia, ainda não consegui. Aí você pode até falar, poxa, Eliseu, mas é você que não está sabendo utilizar, você que não aprendeu a usar direito. E eu falo, pode ser, é verdade. Só que, se é um recurso para ser fácil de ser utilizado, ele aqui com este aparelho não está sendo. Nós temos recursos iguais neles também, que, por exemplo, eu posso apertar aqui duas vezes no botão Power e ele vai abrir aqui para mim a câmera. Enquanto aqui, no Redmi 13, se eu fizesse também, eu também posso, quando eu clico duas vezes, abrir a câmera. Se eu pressionar, eu vou abrir aqui o Google Assistente. E aqui também não é diferente. No Realme C, vocês não entendem, eu também posso fazer isso. Aí são recursos a mais que dá para você utilizar nos celulares. Eu quero agora mostrar aqui para vocês também a parte de chip de operadora. Olha só, vou abrir aqui primeiro o Redmi 13 para mostrar. E aqui nós temos uma entrada para chip e um cartão SD ou dois chips de operadora. Então, se você quiser usar dois chips, não vai ter como colocar o cartão de memória. Já aqui no Realme, vamos ver se é diferente ou vai ser igual. Ah, aqui não. Eu posso colocar dois chips e tem um exclusivo para o cartão de memória micro SD. O Realme Note 50 vai ser igualzinho aqui ao Realme C63. Vai ter espaço exclusivo para o cartão e dois para chips. E falando sobre cartão e armazenamento, deixa eu mostrar aqui para vocês também quanto de armazenamento nós temos nos celulares. Olha só, aqui dentro do Realme C63, eu peguei aqui a versão com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Mas também tem a versão com 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM para você adquirir no Redmi 13. Não é diferente. Essa versão que eu peguei aqui também é a versão mais topada com 256 GB e 8 GB de RAM. E se eu quiser, eu também posso fazer aqui uma extensão de memória. Se eu clicar aqui no Realme, eu posso colocar ainda mais 8, ficando com um total de 16 GB de RAM. Algo muito legal, né? Aqui não vai ser diferente. O sistema deles que muda, porque temos aqui o sistema HyperOS no Redmi 13, utilizando aqui já o Android 14. E o Realme C63 utiliza a Realme UI, que também está ali com o Android 14. O Realme Note 50 também utiliza o Android 14 agora. Como ele é um modelo que já lançou por mais tempo, ele vem de fábrica com Android 13, foi atualizado para o Android 14 e também utiliza esse sistema da Realme UI. Em armazenamento, ele vem com versões de 64, 128 e 256. Se eu puder te recomendar, pegue pelo menos a de 128. Não te indico muito pegar as versões com 64, porque 64 de armazenamento hoje em dia é muito pouco, até porque também até a sua memória é apenas de 3 GB. E você pode adquirir com 128 GB a versão com 4 GB de RAM e as 256 GB também. Essa questão da memória, claro, eu te indicaria mais para esses dois celulares, mas como o Realme Note 50 é mais barato, ainda compensa se você pensar somente na questão do preço e armazenamento, pegar ele nessa faixa de preço. Agora, em bateria, a bateria deles vão ser iguais. É a bateria de 5.000 mAh. O que muda é o carregador deles, a potência de carregamento. Aqui no Redmi 13, nós temos um carregador de 33 watts de potência e no Realme nós temos um carregador de 45. Isso é muito difícil de se ver em celulares nessa faixa de preço, porque normalmente é aquele carregador bem mais básico, de 15 watts no máximo. Coisa que vai acontecer até no Realme Note 50, porque ele só carrega a 10 watts de potência. Então, pensando em carregar mais rápido, esses dois são opções melhores, sendo que o Realme C63 vai carregar, em teoria, mais rápido. Porque em meus testes aqui, demorou 1 hora e 25 para carregar de 0 a 100%, enquanto o Redmi 13 demorou 1 hora e 10, mesmo sendo 33 watts, acabou sendo mais rápido do que o Realme. Então, são essas as principais diferenças desses três celulares, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Lembrando que todos os links dos modelos vão estar na descrição, caso tenha interesse em adquirir o seu. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Valeu!